Olá, seja bem-vindo ao Papo Express do BlueSoft RP, sistema integrado e 100% em nuvem. E hoje eu vou falar sobre o SAT CFE. O SAT CFE, ou Sistema Autenticador de Cupons Fiscais Eletrônicos, funciona apenas no Estado de São Paulo. E trata-se de um projeto para a substituição dos atuais cupons fiscais emitidos por ECF por um equipamento de baixo custo, com certificado digital que gere, autentique e transmita para o fisco os cupons fiscais eletrônicos gerados. Ele nada mais é do que um equipamento homologado pelo fisco, capaz de transmitir a informação de venda da loja para a Secretaria da Fazenda, sem a necessidade de uma ação do lojista. Ao emitir a nota para o consumidor, caso o equipamento esteja conectado à internet, a transmissão das notas é feita de forma automática para o fisco. O decreto assinado pelo Governador do Estado foi publicado dia 31 de outubro de 2017 no Diário Oficial e estabelece que, de acordo com o desejo do consumidor, a impressão do extrato do SAT CFE poderá ser substituída pelo envio eletrônico do documento entre o estabelecimento comercial e os seus clientes. A novidade vale para os mais de 150 mil estabelecimentos que utilizam o equipamento SAT CFE, sendo que os contribuintes que ainda fazem uso do emissor cupom fiscal, ECF, continuam com a obrigação de imprimir e entregar ao consumidor o comprovante. Vale lembrar que até 31 de dezembro de 2017 os que ainda utilizam o antigo ECF podem substituir pelo SAT adquirindo equipamento com abatimento integral, de uma só vez, do crédito de ICMS com imposto devido do mês. E para saber mais sobre esse e outros assuntos, acesse blog.blusoft.com.br e se inscreva para receber na nossa newsletter. Não esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo, assine o nosso canal. Muito obrigado e até a próxima! Bluesoft ERP, sistema de gestão ideal para redes varejistas, atacadistas e distribuidores. Acesse www.blusoft.com.br e saiba mais!